Então eu tô fazendo só algo relacionado ao mix solid em dó Então, eu tenho uma intenção aqui, toquei um acorde maior com a sétima menor, tá bom? Então eu tô fazendo só um acorde maior com a sétima menor Então eu tô fazendo só um acorde maior com a sétima menor Então eu tô dando exemplo pra vocês do modo que é que caracteriza um modo mix solid, tá certo? Então eu tô fazendo só um acorde maior com a sétima menor